Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, aqui é Eduardo Guerra Essa é a segunda parte Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês Do Diversão Offline Vamos lá, vamos lá Ó, New Order Trazendo vários RPGs aí, ó Galera começando ali, ó Shadowrun, começando a ocupar as mesas Tá Vamos seguir aqui, ó, pra Legion Né, nessa edição aqui Várias lojas marcando presença Aqui, ó Óleo tá na mesa aí Do Edu Reis Que acabou de sair Tá Vários jogos aí, ó Pra quem tava afim de comprar Tá Olha aí o The Climbers Vamos lá Ó, o Sagrado aí Sendo lançado aí no evento Tá Os jogos aí também da Da Cronos O Gold West O Belfort Que saíram há pouco tempo Olha Olha Temos aqui a P.O.Vesson Tá vendo, ó Várias coisinhas legais aí Para o público nerd Eu pessoalmente gostei bastante Desses reloginhos aqui, ó Mas vamos continuar Vamos continuar Olha aí a galera da Game Maker Trazendo novidade aí, ó Tá vendo, ó Eles tão Trazendo uma editora nova aí Então, ó Temos aí o O Quix Que tá chegando aí por eles Temos aqui, ó Da galera da Game Maker O catálogo aqui deles, ó Das coisinhas Muito legal Tá Olha isso aqui Que legal Os cenários Aqui, ó Os jogos Que tão Como print and play Tá vendo, ó Aqui, ó Os componentes Ó Para quem gostaria de ver aí, ó Como é que fica Muito legal também Vamos seguir Vamos seguir Ó Que temos aqui Aqui temos a Game of Boards Como eu falei As lojas Ó O jogo Deception Aqui, ó Certo? Também jogo novo Editora nova No mercado Tá Tá O jogo bem bacana Aí também, ó Legal que as editoras Que às vezes Não puderam vir, né De certa forma Aí a galera Jogando o Ligio Aí, ó Um cenário bem legal Então as editoras Que não puderam vir As lojas aí Acabam representando, né Tá Então aqui novamente A Mipo BR, né Trazendo os lançamentos dela Temos ali o Discoveries Certo? Temos aqui mais um espaço Da Conclave, ó Também trazendo Muitos jogos legais Quero mostrar pra vocês aqui Ó O Caruba Deixa eu ver se eu consigo mostrar Por causa do Eu acho que você Aqui, ó O Rino Hero Que tá sendo lançado, ó Jogo bem bacana aí Pra criançada Depois de beber Umazinha também É bem legal Então aqui o Torre de Arcanos Esse aqui vai ganhar O Diferentoso, hein Esse é bem Parece ser bem legal Esse aí vai entrar Em financiamento Em breve, aí Vamos lá Vamos lá Mostrando um panorama geral Aqui da feira Pra vocês E aí Eu não podia deixar De fechar aqui Onde eu vou ficar, né Na Geeks and Orcs E na Potato Certo? Ó Temos aqui o Piratas Né Os microgames Aqui, ó Que tão sendo lançados No evento Olha uma lhama ali, ó Certo? Os sereias aí, ó Que vai Devem entrar em financiamento Logo, logo Tem gente filmando ali Estamos no meio Estamos no meio aqui De uns 5 minutos de guerra Tem gente filmando ali Muito chique Depois eu mostro mais Então, ó Temos aqui outras lojinhas, ó Cogumelo Tá Aí outras lojas aí Que tão Participando do evento E vamos fechar aqui Com a área de protótipos Aqui, ó Vamos dar uma passada Rápida aqui também, ó Toda a galera aí, ó Fazendo seus jogos Dessa vez É uma parceria Com o Mansão Com Vida Eu já fiz um vídeo Sobre o Mansão Com Vida Tá Muito bacana A área de protótipos Aqui do evento Olha aí Um jogo aí Sobre os quilombolas Muito bacana Bom, galera É isso aí Essa foi a segunda parte Do Dorf Vamos ver se eu consigo Fazer mais material Pra vocês Bora aproveitar o evento Tchau